Você é um cantor que basicamente procura divulgar a cultura nordestina, você acha que vende? Olha, eu acho que nós demos prova de vender disco, eu mesmo vendi 60 mil cópias de disco no Nordeste, no Norte e no Nordeste, eu acho que a nossa música vende muito e vai vender sempre. Agora, os espaços de hoje em dia para a nossa música, está sendo assim muito reduzidos, os espaços deveriam abrir mais, dar mais força para esse tipo de música, porque é música brasileira, música de raiz, música muito forte, coisas de muito axé para mostrar para as pessoas. Eu acho que as pessoas deviam reparar mais um pouco a nossa música, a nossa música é linda.